É isso aí galera, estamos com mais um vídeo do JJVLearn Hoje com um tutorial para saber como é que calcula na calculadora Cássio Médio, desvio padrão e variância Porque eu sou estudante e sei que é chato e demorado calcular na mão No entanto, na calculadora é bem mais rápido Então a primeira coisa que você faz, logicamente, é ligar a calculadora no ON Agora você vai colocar a calculadora no modo estatístico Ou seja, aperta no CLR e no número 2 Ok, agora nós vamos calcular no modo estatístico Eu vou escolher 5 números aleatórios e somar E depois ver a média, desvio padrão e a variância desses números 78.5 Note que tem um detalhe importante Você não vai somar como se estivesse fazendo uma soma comum No modo estatístico, na calculadora, você aperta em M+. Note que já tem um número na memória Agora vamos continuar 45 mais 12.6 Mais 78 Mais 49 Mais 5 números estão na memória E agora nós vamos ver os resultados Aperta em ON Para ver os resultados Aperta em SHIFT E número 2 1 significa média O 2 desvio padrão populacional E o 3 desvio padrão amostral Vamos ver a média 1 Igual 52.62 1 Para ver os resultados de novo SHIFT 2 Agora vamos ver o desvio padrão populacional 2 Igual 24.4 Para saber a variância É só elevar ao quadrado Elevar ao quadrado Deu a variância 597.3 Agora nós vamos ver Desvio padrão E variância amostrais SHIFT 2 3 Igual Desvio padrão amostral 27.3 Elevar ao quadrado novamente Para saber a variância Variância 746.6 Aperta em ON E agora nós vamos apagar Esses dados da memória Da calculadora Para não te atrapalhar Em um cálculo futuro SHIFT CLR 3 Igual ON Pronto Agora a calculadora está pronta Para você calcular Ou no modo estatístico Ou de outra forma Então é isso aí galera Obrigado por ter assistido O vídeo até o final Curta Compartilhe Se inscreva no nosso canal Obrigado E tchau tchau E tchau E tchau